porque na realidade, quando a gente estuda medicina, a gente faz um semestre de bioquímica depois a gente faz bioquímica na nossa vida a gente passa a ver a doença e isso é terrível bom, eu sou professor da faculdade de ciências médicas de Minas Gerais e os meus alunos lá, então já sim, já ajudei na formação de, puxa vida pelo menos uns 5 mil médicos que estão no mercado aí hoje passaram pelas minhas disciplinas e obviamente eu faço uma revolução lá na faculdade porque eu exploro a cabeça deles pra mostrar que a bioquímica não é pra confirmar diagnóstico pra você receitar medicamento eu mostro que a imunologia não é pra isso é a base é a medicina biológica, onde a gente entende o corpo funcionando no estado fisiológico natural os meninos ficam malucos, falam caramba, quando eu chegar lá no mercado eu vou fazer isso aí que é o problema porque na hora que eles vão pra residência eles começam a ser bombardeado literalmente pela influência da indústria farmacêutica que começa a encher eles de prêmio viagem aqui clube médio não sei o que tem pá 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 e aí eles começam a pedir exame só pra poder respeitar o protocolo da receita daquele novo medicamento inovador e aí eles esquecem dos fundamentos haja visto o consumo da simvastatina que foi recorde de venda no Brasil aí o que que a simvastatina tá causando a fibromialgia o que faz a estetua metástica é a virose muscular meu Deus então assim olha quando a gente olha por exemplo os prazóis da vida como sendo que são os inibidores bombas de prótese são os medicamentos mais vendidos do mundo exato uma loucura o negócio desse então assim aí na hora que você vai ver o médico sabe disso na hora que ele pega a bula dos prazóis da vida e vê poxa mas peraí esse negócio aqui inibe o sistema imunológico isso aqui bloqueia a ação de interleucinas anti-inflamatórias meu paciente vai inflamar é mas tudo bem vai acabar com a dor de estômago ele vai emagrecer é o que ele tá precisando agora ok e aí a pessoa começa vai pra casa e começa a ter os benefícios daquilo que ele foi procurar que era o emagrecimento e a cura da dor de estômago e depois toma escondido e daqui a pouco começa a aparecer fibromialgia tira é Hashimoto que a pessoa fica começa a desenvolver anticorpos contra a tireoide ele se torna é insuficiente da tireoide começa a aparecer alergia de tudo quanto é tipo a microbiota intestinal dele muda completamente você começa a ter desbiose começa a ter infiltrado e aí a pessoa se perde depois ele procura outro médico começa a tomar mais anti-inflamatório meu Deus do céu então assim conta pra mim isso vai gerando um problema você se muda pra enfrentar essa história o que que tá na sua cabeça o que que você imagina qual que é o caminho que a gente pode seguir olha o primeiro caminho que a gente pode seguir é o seguinte é a mudança dos hábitos nutricionais eu dando uma aula eu sempre digo eu sempre disse que tem cinco A's da vida minto tem três A's da vida ar, água e alimento três A's ar, água e alimento ar, água e alimento é mas uma aluna uma endócrina sentada falou professor eu posso acrescentar mais dois A's pode eu sou participativo alimenta a atividade física que aumenta a atividade física que é amor falei você tem razão olha que coisa linda atividade física e amor total belíssimo a Andréia que é uma endócrina na ilha virou pra mim acredita mais esses dois esses três A's seus acrescenta mais esses dois eu tive que dar razão a ela belíssimo belíssimo que é aquela história da mente né se eu não tiver uma mente boa não adianta quando eu tenho o meu corpo totalmente controlado pelo sistema simpático eu evito que o nervo vago que oitenta por cento das fibras do nervo vago são aferentes e manda mensagem do corpo pro cérebro e se eu não deixo ele trabalhar se eu tô o tempo inteiro usando pensamento 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 e freando a atividade dessas células como que o meu cérebro vai aprender o que que é bom ou ruim pra mim então total amor atividade física ar alimento maravilhoso perfeito eu acho que a nossa função que se dispõe a tratar da verdadeira saúde principalmente seguindo o princípio hipocrático primo não não série primeiro não lesar é romper paradigmas e eu costumo dizer que eu não vim aqui ver a banda passar eu vim tocar um instrumento então a gente leva muito dois e mais e mais Paulo nós vamos fazer nós vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais sabe essa nossa comunidade do curso meu corpo blindado hoje ela tem aí aproximadamente 280 profissionais já que entenderam a causa e que se juntaram a nós pra aprender aquela imunologia básica que eu ensino pra entender a bioquímica básica que eu ensino a genética básica o comportamento mental pra poder levar isso pra prática clínica eles entenderam abraçar a causa e a gente vai conseguir chegar lá agora o que que acontece não é uma questão de enfrentamento ao sistema não é uma questão de mostrar pras pessoas que elas não precisam se acomodar elas podem fazer diferença nossos colegas não precisam se acomodar por informação informação não tem não ocupa espaço preliminary tchau 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 Obrigado.